This is how I'm feeling, and you can change it This is how I'm feeling, and you can change it right now Salve galera, suave, aqui quem fala é o Maicon E galera, a gente tem que ir pra mais um vídeo de Skyroars na MC Central E dessa vez eu tô aqui num lugar bonitinho, ó Parece uma paisagem com as abóboras, tem uns negócios pra quebrar aqui Tipo, a picareta, tem até umas armaduras mesmo, deixa eu mostrar aqui pra vocês Que eu não sei o que é isso aqui não, acho que isso aqui é Prison Acho que é Prison, Prison, não sei o que é isso aqui, ó Aí tem os Ranker Donator aqui, ó Nossa, olha aí o kit que esse cara começa aqui, lápis lazuli Vamos ver, o Bedrock Nossa, olha isso Aspecto flamejante, afiada 3, opção 2 Nossa, maçã do capiroto Nossa, o cara começa bem, hein Já eu sou esse daqui, ó Eu sou o Co Eu posso começar com o que? Com isso aqui só Eu posso pegar isso aqui Nem sei como que comprem isso aqui Mas é basicamente isso, ó Não sei como que tá ali tudo ali Eu não vou jogar isso aqui não Tô só mostrando aqui Porque é um lugar bonito que eu vim aqui começar o vídeo Então eu vou começar logo Vou logo pro Skyroars Não vou ficar falando muito não E aí já volto Então já volto Bom pessoal, começou aqui, bora lá E eu tô no mapa aquário aqui Espero... Nossa, que beleza de baú, cara Valeu mesmo E se você entrar pra me dar esse baú Recheadaço de itens Que delícia, cara Ai meu Deus do céu Dá até um ânimo de jogar Tá, mas... Então a gente tá sentindo Só faltando esse padinho de Dima aqui, né Mas esse não é o problema Pois tem os Dimas aqui em cima Como sempre a gente começa, né Pegando esses Dimas aqui Só pra fechar o dia com chave de gold Chave de gold Olha, eu tô gringo agora Tô na gringueiragem falando inglês agora Tá, eu vou parar Eita, não Esse bagulho foi aqui pra cima, velho Eu tenho que pular lá Fazer um parkour lá, velho Tenho que fazer parkour lá Pra ir atrás do negócio Eita, não tá vindo não Tem que vir por aqui mesmo Aí, veio, beleza Agora é só ir lá embaixo Pegar o... A madeirosa aqui Fazer a nossa espada E pro meio destruir tudo Espero... Nossa, tem gente no meio já O cara foi com ponte mesmo Aquele cara ali é ousado, hein, velho Esse cara é muito ousadão Muito diferente ele Tá, mas... Nossa, minha espada tá pronta Boa Agora vamos subir aqui em cima E dar uma analisada Como que tá o processo aqui Das pessoas Quem está aqui em volta de mim Vamos ver Opa, calma aí Como é maçã... Vou pro meio Fui Posso perder essa skill não Tem que correr Tem que correr atrás dessa skill Vai Vem, vem, vem Peguei nas costas Peguei nas costas Beleza Boa, já foi Relaxa, relaxa Relaxa Os itens aqui, ó Nossa, tem bastante itens aqui Mano, o problema é Se eu pegar aqui em cima Tá ligado? Eu me arrebento aqui, ó Aqui, ó Como eu disse, ó Tipo, que sorte que ele demorou, mano Se ele chegar rápido, velho Eu tinha me ferrado Porque, tipo, ele ia jogar lá embaixo, mano Esse que é o problema Eu sou meio mongol Pra essas coisas Tá, tem um cara aqui, ó Já nadando, ó Velho, eu não vou ficar perdendo muito tempo esse cara, não Eu já vou descer aqui atrás dele, ó Ele nem me viu Nem notou a cor Nem notou a cor da velocidade aqui, ó Só viu chegando Matei já Já matei Boa Tá, já matei um monte aqui Nossa, mano Tô bem, tô bem Queria dizer não, galera Mas eu tô bem aqui no joguinho Agora só Beleza, agora vamos pegar essa espada aqui dele, ó Vai, 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 vai Beleza, pegando a espada Agora O problema é que eu não peguei a poção de 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 Ah, se ferrou Pessoal Pra gente encantar aqui A gente tem que ficar subindo, ó Encanta um, sobe Encanta um, sobe Senão a gente vai morrer de Sei lá, vai se focar aqui no negócio Um Afiada Beleza Agora vão subir Meu Deus, senão eu vou morrer Sobe, 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 sobe Meu Deus Quase Viu, falei tipo Mano, horrível Tá, agora a gente vai ter que dar um jeito de subir aqui, ó E eu já ouvi gente aqui, ó O cara entrou aqui, ó O cara entrou aqui, ó Vai Quer vir pra fight? Você quer vir pro fight? Ai, teu cara quer vir pro fight aqui, mano Tá brincando comigo, né, velho Isso tá de zoa comigo Que o cara quer vir pro fight aqui Ele tá achando que eu sou Tá achando que eu sou esses amiguinhos dele aí Noob, noob Aqui, ó, parça Você tá achando que tá em choque? Nossa, o cara tá em choque comigo aqui já, ó Entrou em choque aqui já Em estado crítico de choque aqui Preciso quebrar esse aqui, mano Eu coloquei esse aqui à toa, velho Caraca, tira, 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 tira Ele vai explodir tudo, mano Vai dar um ruim Aí, 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 galera Galera, galera, galera Vamos aqui com calma Descer aqui embaixo Eu já até sei o que eu vou fazer, mano Vou subir aqui, ó Vou por aqui, ó Relaxado Calma aí Que ele explodiu tudo Boa Era tudo que eu precisava Que ele explodisse Boa Cadê o cara? Ah, então você tá aqui Você quer tretar aqui embaixo mesmo comigo Você tá achando que eu sou seus amiguinhos? Já deita Já foi, já foi Beleza Tá dizendo que tem mais três comigo, né? Não sei Não sei que eu tô precisando César Cielo aqui Tô matando todo mundo na água aqui Porque eu sou um nadador profissional Calma aí, calma aí Vamos dar uma observada Nossa, lá, tem um cara ali, ó Vamos dar uma flechada nele Vamos dar uma flechada nele Nossa, tá cheio de água ali, mano Será que eu vou pro meio? Onde eu vou? Onde eu vou? Vou dar uma localizada aqui, ó No processo aqui, como que tá Hum Legitinho, a gente vai ali mesmo, hein, véi Vai lá, vai lá Poder, vamos lá Poup, cheguei Nossa, eu já cheguei nadando aqui já Mano, meu poder de César Cielo, véi É incrível Vou ganhar, vou ganhar Poup, pou, pou, pou Vai, vai, vai E aí, Shanks E aí, menininha Vou botar ela na maçã, ó Pra ela sentir, pra ela sentir Toma, toma Toma, menininha Toma, toma Toma Ela vai matar, ela vai matar Se eu não matar ela logo Matei, boa, ganhei Win Nossa, cara, eu falo, mano Eu sou muito nadador, véi Eu nado profissionalmente Nessas Skywars aqui Eu destruo todo mundo Não tem pra ninguém não Dentro da água É isso aí, então eu já volto Bom, pessoal Começou aqui no Modernized Bora tentar ganhar Quem, cara Quem conhece esse mapa aqui É só os mais antigos Quem é mais antigão aí no canal Deve conhecer, com certeza O pessoal mais das antigas Conhece que esse mapa Que é a verdadeira lenda, né, véi Esse mapa, ele é perfeito Em todos os aspectos Em questão de Fist Em questão de ilhas Aí ele não é tão longe Não é tão perto É razoavelmente perfeita Tamanho certinho Que a gente precisa Pra ir pra ver Pé broloco Ó, beleza Cheguei na ilha do cara aqui, ó Vai, rebenta Rebentei Baleia, já foi a menininha Agora tem aqui, ó Do lado, o cara ali, ó Rapidão Tipo, velho Essa aqui, mano Pra quem é rápido, velho Esse mapa aqui Ele é triperfeito, mano Porque, tipo, ó O cara aqui, ó Demorou já, ó Pou, 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 pou Demorou muito demais Da conta já pra Pra se cuidar Não tomou noção do perigo Aqui, ó Se ferrou Agora eu desço aqui Nas costas telhas, ó Desço nas costas telhas Já arrebentando ele, ó Pou, 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 pou Aí vai vir outro ali, já, ó Vai vir outro ali, já, ó Pou Ó, eu posso pressionar Que tem outro cara aqui, já, ó Ó, nossa O cara tomou noção do perigo também, ó Pou, pou Você viu a quantidade de kills já, né Que eu levei, já Não, vocês viram, né, galera Vocês só Nossa, olha o meu coração Eu tô por pouco pra morrer Mas vocês viram, galera Tanto de cara que eu já levei Eu acho que eu já matei Nossa, eu matei quase o jogo inteiro, já Eu tenho chance de matar Eu já matei três Você não só quer matar três, cara, velho Antes de começar, sei lá Direito a partida É absurdo, ó Peraí Acho que maçã Nossa, que beleza Ainda bem que essa maçãzinha É pra me salvar aqui Vamos dar uma observada aqui Olha como que tá Beleza Já morreu bastante gente, velho É, não vou conseguir matar muito, não Mas a gente, pelo jeito Matou bastante Tá, vamos logo pra esse meio, velho Que esse meio vai ser discutado Posso pressentir que vai ser Louco aqui o negócio Beleza, como é maçã Precisa de espada Precisa de espada Relaxa Aí bota em peitoral Fudima Fudima no trinque Fudima Boa Mesmo que Aí, espada Nossa, era tudo que eu precisava Relaxa, agora relaxa É ganhar Relaxando e trabalhando Relaxando e ganhando Agora só ganhar Já era, já era Já era Só aceito a minha vitória Agora aqui tem Nossa, o cara veio O cara se insistiu O cara é insistente aqui E ele veio em cima de mim ainda, velho O cara é ousado, hein, mano Esse cara aí é Diferentemente ousado Ele é Ele é louco, hein Pra querer invadir O meu apê aqui, ó Eu vou subir atrás dele Eu vou subir atrás dele Porque eu sou chato Eu sou triste, ó Eu vou matar ele na picareta Ele quer brincar comigo, parça E aí, Joe? E aí, Joe? Vamos brincar na picareta Então, vai Toma, toma Toma, toma 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 picaretada na boca Na boca Morreu na picareta Quase que eu morro Mas eu confio no meu taco Então, matei Boa Tá, agora calma, calma aí Vamos ver se ele tinha Nossa, beleza Tinha isso aqui, perfeito Vou pegar aqui, ó Pô, beleza Preciso ver se tem mais maçã, né, velho Eu gosto de levar Todos os bugs de jima Como eu já disse, né Mano, time é triste Eu odeio timinho Então, é bom pegar Todos os negócios de jima Caso tenha time Os times já era Fica tudo sem item Fica tudo na pobreza dos itens Nossa, aí Nossa, mas tem item Pra caramba de jima aqui, hein Esse fiche tá tunado aqui Olha que fiche tunadão, galera Caroco Caroco Calma aí Vou pegar boa Beleza Limpei o fiche já Nossa, mano Tem mais item de jima Não acaba nunca Esse treco aqui Vamos pegar aqui, ó Beleza Já peguei Nossa, tô com o inventário Mais bobado Que não sei o que Vou jogar essas coisas aqui fora Vou jogar essas coisas aqui fora Boa, 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 boa Joguei, 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 joguei Boa, boa, boa Já era Precisa de madeira, né, velho Mas tá difícil madeira Tem aquele cara, mano Ali, ó O, como que chama Qual é o nick dele? Tá, ele tá ali Vou matar ele como, cara? Vou matar ele lá Vou pegar ele na lava aqui, ó Vou dar uma lava Cadê ele? O problema é achar ele aqui, né, velho Perdido, cara Achei ele lá Achei ele lá Olha aí, parça Você tá de brinques Que eu errei a enderpeel, velho Eu errei a fucking enderpeel, mano Você tá de... Eu vou ter que ir na ponte, velho Vou ter que ir na ponte no cara agora Olha o perigo Olha o perigo, velho Mano, eu vou assim mesmo, velho Eu gosto de desafiar o perigo Porque eu sou indecente Eu sou indecente Eu sou desafiador do perigo Não se esqueça que eu sou... Nossa, mano Eu não sei, velho Vou assim mesmo, mano Não tenho medo Não tenho medo de nada Eu sou destemido E ele tá correndo pelo jeito, hein O cara regou ali, ó Tá se escondendo Tá ficando de boa É, acho que ele tá montando Ela tá da armadilha TNT Vocês conhecem a armadilha TNT? Essa mesmo que ele tá montando Eu e a enderpeel Em qualquer momento Eu posso me ferrar ali Brutal Eu nem sei Beleza? Ele tá pelo jeito montando... Cadê ele? Cadê ele? Não, ele tá do lado aqui, ó Uou, cadê ele? Aí ele tá aqui, ó Pelo jeito tá olhando pra mim Tá dando aquela olhada Aquela maciada Tá dando aquela maciada em mim Vamos lá Vamos seguir esse mané aqui, velho Eu vou pegar ele Eu vou manter ele na... Eu quero jogar essa lava no pé dele Boa, chegamos aqui já Relaxa-se Ah, ele vai me dar flechada agora Você tá brincando comigo, né, velho Só pode estar de zoeira comigo, né, velho Só pode estar de brincanagem comigo, né, velho Mano, eu quero abrir tudo esse negócio aqui, ó E coloco isso aqui embaixo Ainda lava pra você, ó Quero ver você pegando fogo aqui, ó Cadê a minha lava? Beleza, caiu na minha lava De tudo que eu queria Tudo que eu queria Caiu na minha lava Agora eu vou atrás dele Agora eu vou atrás dele aqui, ó Uou, vamos, vamos Vamos, vamos Ai, caraca, tomei dano Tomei dano Vai, vai, vai Mata ele aqui, ó Mano, calma aí Que eu não quero matar esse cara assim, não Quero matar ele na lava aqui, ó Vai, toma a lavada Toma, toma Toma a lava, toma a lava aqui, ó Ele não tá lavando Nossa, vou ter que matar ele agora Senão eu vou morrer Senão eu vou perder Caraca, lagou, lagou Nossa, caraca Nossa, eu sou muito, eu sou muito Estemido, velho Eu sou muito estemido mesmo Assim eu perdi Eu fui brincar com fogo Acabei perdendo, galera Não façam isso Não façam igual eu Quem brinca com fogo Acaba se queimando ou perde É isso aí, pessoal Então já volto de novo Bom, pessoal Começou aqui no Arden Island Vamos tentar ganhar esse daqui rápido, ó Ó o cara ali, ó Pô, uma Duas Três Focas flechadas e mata Vem, vem, vem Mais uma Mais uma Ele não morreu com duas Ai, meu Deus do céu Ele não morreu com três Aí ferrou Agora ferrou, agora ferrou geral Agora ferrou geral Preciso me equipar rápido Quepei Caraca, perdi pelo jeito Perdi o baú Que filho da mãe, velho Que filho da mãe, mano Que moleque filho da mãe Agora vamos matar ele Vamos rebentar esse cara aqui, ó E, pessoal Tá difícil jogar aqui no MC Central, hein, mano Juro pra vocês que eu tô quase desistindo aqui e tal Já desse servidor Porque você tava me dizendo isso Porque, velho Mano, eu acabei de jogar umas partidas ali, velho Que não dá Ah, só tinha hack no negócio Cara, muito hack aqui Achei esse absurdo Ah, não Meus itens, tá tudo aqui, ó Que sorte, cara Levei um boi monstro Só que eu não tenho um bloco, né, velho Esse é o grande problema aqui do negócio Não, os blocos Ah, os blocos tá aqui também, ó Beleza Que delícius, cara Que delícius Beleza Achei que tinha perdido tudo Mas tá tudo aqui Beleza Então relaxa Ó o cara ali, ó Aquele cara ali, ó Que me deu flechada Ah, ele conseguiu escapar Então vou pra ilha dele Vou pra ilha dele rapidão Aqui, ó A gente vai ali na ilha dele Pega outro cara ali, ó 35 segundos pra ir pro meio Então a gente vai pra cá Pô, 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 rapidão Vamos ver se a gente vai pegar Aquele cara ali já, ó Que veio pra cima de mim Que me deu flechada aqui, ó Que quebrou o meu negócio Vou pra cima dele Esse mesmo que eu vou Esse mesmo que eu vou Ele nem me viu Ele nem me viu Nem viu minha cor Mas agora já vai ver Ele vai sentir o poder Vai sentir o poder Toma, toma Já deita Deitou Capotou Deitou, não aguentou a pressão Beleza Agora a gente vai pro meio Tem que ir pro meio Sim, equipar Se equipar rápido Vai, 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 vai Cheguei, já é isso aqui Cheguei, já é isso aqui Matei, boa Matei um já Relaxa, relaxa, relaxa Vamos ver o que tá aqui Vamos ver o que tá aqui Vamos dar uma observada aqui Beleza, tem um peitoral Já tenho Ai, caraca, tem uma bota Bota, bota, bota Vamos colocar esses itens aqui, velho Porque esses itens Ai, caraca, eu joguei o peitoral Sorte que tem o outro aqui Sorte, sorte Aí tem uma pacete Vamos colocar já Boa Ai, que outro cara aqui, ó Pô, pô, pô Vai, 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 vai Peguei ele por baixo Peguei ele por baixo Porque por baixo Vai, vai, César Cielo César Cielo Porque a água me dá sorte A água me dá sorte aqui Pra eu ganhar A lava não me deu sorte nenhuma Já isso aqui Já me ajuda Vai, toma Caraca, ele desviou Que cara, ninja Caraca, ele tá desviando Como isso? Olha isso O cara é verdadeiro, ninja Vai, nossa, não adianta Eu vou no parkour atrás dele, ó Nossa, que loucura Que loucura que tá esse jogo Vai, toma Toma Capotou Aí, já era, já deitou Boa Agora relaxa, Maicon Relaxa, tem um cara aqui ainda Tem um cara aqui ainda Vamos ver o que ele tá olhando Beleza, não tá olhando pra mim ainda não Relaxa, então Vamos desequipando aqui, ó Não tem nada aqui que eu precise Preciso de uma calça Pro jeito, é claro Só falta calça Relaxa, então O cara tá aqui em cima Não sei como eu vou atrás dele Tem a calça de ferro Melhor que a minha Beleza, melhor que a minha Dá pra dar uma colocada Aí, beleza Tô com a calça de ferro Nossa, o cara ali, ó Toma Toma Toma, parça Toma Agora eu vou fazer um parkour Nossa, cara A gente é muito parkoureiro aqui no negócio Mano Calma, meio que eu tô em choque ainda O cara tá me dando fechado Preciso ter uma calça de dima aqui Não tem calça de dima, velho Mano, onde eu vou achar uma calça de dima? Preciso atrás desse cara, velho Preciso seguir ele aqui Preciso atrás dele Vou subir aqui mesmo, ó Vou subir aqui mesmo Na loucura Na maçotagem aqui, ó Na mareotagem Pô, pô, pô Olha o cara aqui, ó Olha ele aqui, ó Olha ele aqui, ó Pô, 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 pô Pô, 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 pô Caraca, caraca Como que esse cara me matou velho Como que esse cara me matou Não, você tá de brincadeira comigo, igual o cara Mano, você tá de zoa, o cara deve pegar uma fiada 20 mil ali Mas é isso aí galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado Se gostaram já sabem né, like, favorecimento do canal Se não for inscrito Lembre-se que assistem outro vídeo, beleza Então não se esqueçam de avaliar esse daí Então esse daí e os A6 também Provavelmente esse é um vlog, que eu tô aqui em Curitiba Então tô gravando vlogzinhos todos os dias Pra vocês, então é isso aí galera Eu vou indo nessa, falou e fui Fui